Bom dia amigos, quero fazer aqui um teste bem no sistema aqui, porque eu esqueci o controlador ligado, o PMR, também as baterias de uma carga rápida, ela tá 100%, mas agora tá gastando 16 amperes, olha ali, 16 amperes, deixa eu desligar esse flash, aqui, então tá aqui, ó, consumindo 204 fatos, ela deu a televisão ligada, então quero ver aqui, ó, é fogão de inulsão, né, vamos ligar o fogão, ó, vou pôr na potência 5, olha, consumindo 42 amperes, 56, então vamos aumentar a produção aqui, aqui, ó, peguei, ó, que vai gerar o máximo, ó, que vai gerar o máximo, tá limitado, mesmo assim, já tá tirando 42 amperes, 45 amperes da bateria, hum, deixa eu ver quantos graus que tá, baixei por 5, deixa eu ver a temperatura, 120 graus, vou baixar pra 100, pra 100, ó, já subiu 81 amperes o banco de bateria, aqui, ó, quer ver agora, ó, vou configurar por 50 amperes, tudo ao vivo, 100, 100, ó, vou pôr, vou pôr 50, ó, ó, 50 amperes, e ele vai começar a gerar, aqui, vai reiniciar, ó, puxando 100 amperes, pagou no máximo, olha, olha a carga, acho que eu paguei 11.7, agora tá quase fervendo, não, doutor no flash, ó, ó, sumiu aqui, eu volto, 18.5 amperes, 14, tá aí, 14, 13 amperes, 13 amperes, ó, continua entregando 18, vai estar sujando 83, 84, ó, 1382 watts, viu aí, Lucas, você achando que não dá pra puxar uma potência alta, olha aqui, fogão de indução, 12 volts, água fervendo aqui, ó, olha aí, olha aqui, bateria, puxando, ó, 10 amperes, 1315, ó, 1382, puxou 17 amperes, porque não tá gerando mais, aqui tá limitado a 14, ó, aqui, ó, puxando 13, 14, mais 17, 31, 40 e pouco, e no banco de bateria, menos 84, agora vou desligar, que a água ferveu, a água ferveu, tá desligado já, agora, agora o banco vai ser alimentado com 22 amperes, pra carregar, viu aí, que não tem essa, que não pode usar carga alta, pode quiser, que que eu vou fazer agora, aqui tem 50 amperes, mas só puxou, 16.3, não tem radiação, tá nublado aí, ó, ó, vou ali fora, pra vocês verem, geladeira, tv, tá na casa inteira, olha aqui, ó, esse é um teste de fogo, hein, aqui, ó, não tem sol, só um, não, ó, não tinha sol, não, só uma leve luminosidade, se tiver, a bateria, ela deu uma carga rápida, se o controlador, o pomer ligado, então, ela carregou rápido, e não pode, ela tem que carregar com 20 amperes, ela deve ter carregado com uns 40, com uns 30, aqui, ó, tá vendo, já passou de 23, o que eu vou fazer aqui, já vou desligar o pomer, ó, olha, ó, desligar ele, agora, aqui tá com 50 amperes, deixa eu ver, que eu acho que ele nem fixou nos 50 amperes, porque ele não puxou mais, também não ia gerar mais, pra baixo, tá, lá, uns 50, só que não gerou, tá vendo, então, vou voltar ele, hoje, hoje, eu vou deixá-lo com com 16, o ideal é deixar com menos, todo dia que eu não estiver aqui, vou deixar com 16 amperes, limitado, com 16 amperes, aí, ele reinicia, e vai gerar quase a mesma coisa que tava, ó, quer ver, ó lá, viu, mesmo que tava nos 50, não, não tem só para gerar, mas, as, as live pelo 4, um banco de 12 volts, suportou, aí, e consumiu essa potência toda, e a água tá aqui, ó, fervendo, um fogão de indução, de 1300 watts, eu usei 100, na posição 5, usei 100 graus, a casa tava gastando 200 e pouco, consumiu 1100 watts, aí, ó, esse é o que tá ligado, consumiu 1180 watts, aí, e o banco vai carregar de novo, agora com 14 amperes, e esses 14 amperes, até ela atingir a corrente de novo de 100%, que é os, os, estabilizar em 3.7, 3.8, aí, né, ela vai repor a corrente, olha aqui, ó, aqui gera 15, aqui gera 16, eu ainda tô adaptando eles, ó, então, tem 31 amperes só, gerando, dos 31, 16 tá sendo usado, pelo inversor, pra manter a carga da bateria, e a carga, ou, da, do consumo, então, tá consumindo 16 pro consumo, os 30 só tá entrando em 14, tá vendo, tá gerando 31, só tá entrando em 14, se eu ligar o PME, vai entrar mais de, mais de, de 20, eu não quero que entre mais de 20, o dia quando estiver aqui em casa, vai usar do mesmo jeito, o que que vai acontecer, vai demorar um pouco mais de tempo, pra ela repor os 14 amperes, o que foi desgastado dela, porque depois que ela carrega, é, ela, ela não vai descarregar mais, ela não vai baixar a tensão, depois que ela carrega, todo o excedente, vai pro inversor, vai lavar a roupa agora, é a mesma coisa, ela vai usar a corrente gerada, se faltar, ela completa da bateria, tô dizendo no caso, que eu não tô aqui em casa, e tá limitado a 30 amperes, eu tô lá na roça, minha mãe já tá lavando roupa aí, no pau, o dia inteiro, lavando roupa, lavando roupa, quando as máquinas param, vai aumentar a amperagem, essa amperagem, ela vai repor, ah, mas vai passar dos 30, não vai, porque a geladeira tá ligada, tem consumo na casa, o máximo que ela pode chegar, é a 30, mas nunca vai chegar, a carregar com mais de, de 30 ou 20, porque sempre tem consumo na casa, ó lá, ó, consumindo 16.6, e gastando, e entregando pro banco, 14, e esse 14 aqui, ó, é 183 watts, que tá colocando no banco, como ela carregou rápido, ela já fez o oitavo ciclo, ó, 334, 334, 334, 334, tá, esse bichinho até que funciona razoavelmente bem, o teste hoje foi de fogo, hein, o teste das popó aí, um banquinho de 12 volts, 104 amperes, foi de fogo, né, beleza, consumiu quase 100, 100, 100, a pele, beleza, ora, né, lógico que não consumiu, consumiu alguns watts, né, até o próximo vídeo, tchau, obrigado. Tchau,